Quero ver se ele vai carregar mesmo. Essa sala de cima tinha que desconstruir. Tanque de peixe desnecessário aqui. Tem que encolher um pouco essa base. Pra ela não consumir tanto. Salas desnecessárias em um local que a gente não vai ficar mais construindo. Tá aqui, o HP dela vai subir. Depois a gente troca isso pra um reator nuclear. E aí acabou essa porrinhação de ficar recebendo. Ó, energia restaurada. Todos os sistemas primários ativos. Isso é chato demais. Come, meu filho. Tem pouco espaço por causa dessa nadadeira-traga que tá gastando espaço aí. Aqui já foi a nadadeira de carga. A gente tava analisando o que que mais tem. O outro é canhão de propulsão. Melhor epicycle, tudo que interessa precisa de cianita. Então, não podemos no momento. Já fizemos na nadadeira de carga. E a gente tava... Aqui vendo qual era o outro item. Tava roxa de curioso. A gente precisa de dois diamantes e um cubo de íon. A gente fez uma outro dia. Queria fazer aquele outro item pra restaurar o que a gente viu ali. Mas não dá. Isso aqui, se a célula é elétrica de íon, que sabe-se lá como faz. A gente ainda vai descobrir, provavelmente. E fizemos a nadadeira de carga agora há pouco. Pelo jeito, ela carrega os itens que estão com você. Não sei como isso, mas... Ela diz que carrega, então ela não vai mentir. Já fizemos uma câmera drone pra gente lá no Rio Perdido. Ver se consegue achar o Rio de Lava com mais facilidade. E precisamos... Ah, isso precisa de cianita também. Tudo precisa de cianita. Cianita virou a moeda da vez agora. E pra fazer o reator nuclear aqui, a gente precisa de... Barra de aço revestido e kit de fiação avançado. Chumbo 3. Kit de fiação avançado. Tá. Lítio. Dois lítios que a gente não tem aqui. Por isso que a gente não vai conseguir fazer agora. Mas depois a gente pode trazer já a coisa pronta só pra construir. Não tem o menor problema. O que importa é que a gente já tá pronto pra voltar. Não vou... Vou a última vez ver se a sala do scanner, por acaso, tem pra procurar. Não. Lítio aqui ainda é um objeto com uma certa raridade. Opa, esqueci que tem esses armários. Armários vazios, maravilhosos. Braço torpedeiro do Trajiprão. Não devia tá nem aqui porque o Trajiprão tá lá na base do pântano do Rio Perdido. Então... Não preciso botar nada nos armários dele. Aham. Vamos... Opa, precisa reparar aqui. E agora, precisamos voltar para o Rio Perdido. Para a nossa maravilhosa base. Lá. Lembrando, agora estamos com esse sonar maravilhoso e também temos a coisa do choque. Estamos indo aqui. Caralho, eu tenho que mudar a programação do Ice Boot. Ele é muito chato com essa coisa de quantos estão assistindo. Eu sei quantos estão assistindo. Tô vendo. Ah, gravando sempre. Eu acho que o Sea Truck, ele podia fazer um barulhinho também. Ó, bicho raivoso aí. Ah, dá para ver um bicho grandão ali. Para a gente não bater nele. Ah, tô apontando para o bioma novo que é... Que, aliás, é um que eu tenho que tirar. Eu tenho que começar a recolher aparelhinhos que não tem sentido. Excesso de aparelhos. De beacons. Os sinalizadores. Eu fico evitando mergulhar muito. Porque é desnecessário ir peitar os bichos que ficam mais fundo. Enquanto eu não preciso descer ainda. Eu acho que é no bioma novo mesmo, a descida. Olha o teleporter. Ai, meu Deus. Acabou. Eu não faço a menor ideia de para onde eu estou indo agora. Acabado. Eu não faço a menor ideia de para onde eu estou indo agora. Eu acho que... Eu não faço a menor ideia de para onde eu estou indo agora. eu errei eu não vou acabar vendo nada eu só quero descer mais quanto mais eu descer mais eu chego perto da coisa eu acho que estou me distanciando muito as plantas estão certas, é nesse bioma, ponto eita eita cara, que merda eu acho que eu tenho que nadar pela superfície para chegar lá, senão nunca vou chegar olha lá, tem que ir enfrentando montanha, enfrentando caramba estava com tanta prática de chegar lá olha lá, está assim, aqui por cima lá embaixo tem muita montanha, não dá para enfrentar isso não é merda era isso e aí agora já estou no local mais seguro já podemos consertar nosso barco e ver olha lá realmente isso aqui é maravilhoso, dá para ver as duas entradas dá vontade de levar isso, só que é meio perigoso ali né para achar, aí o Leviathan pega ele e faz farinha eu não sei se ele conserta aí, ou se ele só estacionando a garagem se ele conserta, ou só guarda eu não sei se ele não tem como se ele só se ele não tem como crudo precisar recarregar bem a bateria mas eu acho que até foi bastante bom eu não consigo enxergar e agora eu consigo tá, já está consertado Tem que ver se tem alguma coisa dentro do armazém dele, eu acho que não Lembrando que agora só temos um armazém Obesta, é daquele lado mesmo Não, a gente não tem nenhum armazém Acabou os armazéns Porque ele está com sonar Ele está com módulo de profundidade essencial Senão ele nem chegava aqui Uma blindagem para ele tomar mais pancada Embora o do leviar tenha uma só já quebra O sonar E o troço para dar choque Ele não tem mais espaço para nada Infelizmente não tem para armário Não tem para nada E a gente precisa dar uma comida Aqui Despertamos uma Já estamos devidamente alimentados Lembrando que a gente vai para lá Para o local de vidro da árvore azul Que é bem perto para testar essa câmera O traje de prawn está aqui A gente vai levar o braço para onde a gente estiver Para ver o torpedeiro como é Eu acho que a gente precisa de torpedos Porque a gente não tem Puta merda A gente deixou os itens todos lá A gente deu um save game lá Oito minutos atrás Já é alguma coisa Vou voltar o save game Só para não voltar Oito minutos jogando realmente É mais esperto Porque não que a gente tenha destruído nada Está tudo certo Só que a gente deixou as coisas no armário O José Helio fica me avisando De esquecer ou não sei o que Minha memória é brava Lembrando que hoje já fizemos a nadadeira de carga Que carrega E carrega Inclusive você está usando não sei quanto Fizemos a parte dos propulsores da nave Que que é isso gente? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Eu não entendi Ele bugou Eu não entendi O que que aconteceu aqui A gente tomou um senhor de um dano Vou recuperar esse save game A nossa base deve estar bem perto Aonde a gente estava Tá Por algum motivo A gente está com o HP lá no chinelo Mas lá tem que desprimir o socorro Não entendi absolutamente nada Isso não aconteceu A gente não ficou com essa situação A gente já fez a nadadeira de carga Já fez Já fizemos os silicone todos Também bem perto de casa Tá lá a nossa base É bom agora Ele mostra tudo Vou botar aqui que ele carrega Que loucura isso Consertar eu acho que não está precisando Não Juro que não entendi o que aconteceu ali Pegamos um desses armários aqui Para botar tudo Está aqui Estamos com excesso agora No caso dos outros itens Sal a gente tem Aos quilos lá Primeiro socorro a gente precisa fazer uma maquininha Para dar primeiro socorro Bateria é bom a gente levar extra Barra de titânio a gente já fez Um primeiro socorro e vamos comer logo aqui Mesmo assim ainda não encheu a coisa toda Água Já bebe uma Já bebe uma Sal Tem lá também não é mas é mais fácil é melhor levar o sal do que o de sangue Água a gente não prefiro levar a bateria Primeiro socorro a gente faz outro lá depois Isso a gente botou aqui Primeiro socorro aliás ó Já tem outro aqui ó Muito louco isso Vamos Primeiro socorro a gente tem uns montes Por que não ir com a energia total restaurada Deixa essas águas aqui Não precisa muito de tanta água Lá a gente vai entrar na base que vai ter água de cara Aqui a gente se alimenta com as plantas E... Ah legal A gente não tem espaço para absolutamente Né...